Salve galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal pessoal, dessa vez vamos falar aqui finalmente uma coisa boa né, sobre a pré-venda de Gol Ragnarok aí a Amazon acabou de me ofertar um desconto, um vale-presente de 50 reais pra me poder fazer qualquer compra no site delas. Enfim né pessoal, hoje é dia 11 do 11 não tenho nem previsão assim pra saber que dia que meu Gol meu Gorafel Ragnarok vai chegar e a labuta é essa daí pessoal vou mostrar pra vocês aqui no site, vou mostrar também o e-mail pra vocês aqui ó Olá gamer, sabemos que Golafel Ragnarok é o grande lançamento do ano, assim como vocês esperamos ansiosamente a continuação da época história de Kratos e Ateus na sua aventura pelos nove reinos, por isso sentimos muito ao informar que seu pedido do item Golafel Ragnarok, edição de lançamento, teve a previsão de entrega alterada. Sabemos que isso não é uma boa experiência, por isso oferecemos um vale-presente de 50 reais para compra no nosso site de produtos vendidos pela Amazon Esse valor será aplicado automaticamente ao seu próximo pedido elegível, sem que você precise inserir um código presente de resgate Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês também ó tentando adquirir algum produto da Amazon Aqui ó, vamos por exemplo, supor que eu quisesse comprar, que eu tivesse dinheiro pra comprar isso né que eu não tenho. A gente vai aqui ó, o valor do controle da edição Golafel Ragnarok Controle lindo viu pessoal, esse controle ficou muito lindo. Aí ele já tem um desconto aqui ó, sai por 439 E aí eu já tenho um desconto aqui ó, vale-presente que ela já ofertou, eu posso usar já, se eu quisesse usar já poderia Eu não vou usar agora porque eu não tenho dinheiro, primeiro que eu não tenho dinheiro pra esse controle E segundo que eu quero usar esse vale pra comprar a mídia física de Resident Evil 4 Remake Aqui ó, o desconto aplicado aqui pessoal ó 499, dois descontos ó E o vale-presente aqui ó, 50 reais Ou seja, o controle saiu por 389 reais Mais barato do que o outro controle né Então é isso aí pessoal, o que a gente pode tirar disso? É uma notícia boa, porque tipo Eu não tô tão puto agora por causa disso né, uma coisa que ajudou bastante Porque eu já tô jogando o jogo, eu consegui alugar o game né, no lançamento Joguei no lançamento, porque eu já imaginava que essa entrega ia atrasar e foi dito certo Então eu já tô jogando o game, tô me divertindo Então eu posso esperar tranquilamente, só que isso aqui Isso aqui é uma política, beleza, uma política que Eu tirei meu chapéu pra Amazon agora, porque isso respeita o seu consumidor Porque por mais que você não tenha entregue o produto na data A maioria no máximo ia mandar um pedido de desculpas E olha que algumas nem um pedido de desculpas mandaria né Mas a Amazon mandou um vale de 50 reais Então isso é muito válido Porque querendo ou não, se eu não estivesse jogando o game Eu ia estar muito frustrado com esse atraso, sabe? Então isso é uma coisa que já me ajuda e me incentiva a comprar nela Por exemplo, numa próxima pré-venda Eu não ia mais fazer pré-venda nenhuma na Amazon Não ia mesmo pessoal, depois disso aqui que aconteceu do atraso do God of Ragnarok Eu não ia fazer, só que isso aí já me incentivou a fazer outra pré-venda lá Porque eu sei que se acontecer algum atraso Eu sei que eles vão me reembolsar Então isso é uma notícia muito boa Então é isso aí pessoal, era mais um vídeo pra falar pra vocês aqui Conta a experiência de vocês aí Se vocês também atrasaram o game de vocês Se ela também atrasou E se vocês já chegaram esse vale aí Vocês conferem o e-mail de vocês aí Que provavelmente já deve ter chegado pra vocês também Aí vocês contam a experiência de vocês aí Pra gente nos comentários Que vai ser muito bom Tamo junto, obrigado a todos que assistiram Não se esqueça de deixar a experiência de vocês aí no vídeo Se vocês ganharam o vale presente também Tamo junto pessoal Forte abraço e até mais Valeu